Oiê! Hoje eu vou mostrar pra vocês a cozinha nova aqui do Portal. Quer dizer, a nova é a primeira. O Portal é novo. Gente, a gente planejou essa cozinha de um jeito tão gostoso. Primeiro, ó, os armários todos são da Miló. Deixa eu dar um beijo pro Will. O Will foi um fofo desde o começo, né, Rô? Muito fofo, Will. Muito, gente boa. Toda a família dele, né, Miló? Toda a família, é verdade. Toda a família. O irmão dele, todo mundo, né? Agora, o que foi muito legal? A gente alugou essa sala e tudo mais, esses espaços, dois espaços. E aqui, quando o pai do Rodrigo veio, o Atílio veio, o meu sogrinho, ele falou, por que vocês não fazem em L? E o Nerejo tinha falado isso também, né, Nerejo? Gente, parece que eles tinham combinado. E a gente falou, nossa, a gente não tinha pensado. Então a cozinha ficou assim em L, justamente pra gente poder aproveitar melhor o espaço. Ficou bem legal. Cozinha inteira, ó, numa cor que tá na moda, tá bem legal. E muito prática também, porque é tudo de uma fórmica diferente, então não mancha. Bem legal, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês o negócio, ó. Ó o sistema da cozinha da Miló, como abre, ó, com um dedo. Ó, e ela vai parando. Então não é aquele tipo de pó que... Ó, Gavê. Que luxo, né? E o legal é que esse espaço agora, a partir de agora, é um espaço pra todas as pessoas estarem juntos, mais junto ainda com a gente. E o que é legal? No portal, bem isso. Não só eu vou cozinhar, mas tem muitos chefes que vão estar cozinhando aqui. Tem muitos convidados que não vão cozinhar só comigo, vão cozinhar sozinhos. E você também, que tá sempre querendo estar junto com a gente, como o Rô disse bem. Esse é um espaço que vocês vão poder estar aqui, de tempo em tempo a gente vai pegar alguns de vocês, vamos trazer pra cá, pra acompanhar as gravações. Vai ser bem legal, né? Muito legal. Bom, deixa eu começar mostrando as coisas, as novidades todas, ó. Primeiro, ai, eu fiquei louca com essas panelas Electrolux. Você sabe que, por ignorância, né? Eu nem sabia que Electrolux tinha panela. Eu também não sabia, eu fiquei sabendo na reunião que a gente fez. Gente, e olha que legal, ó. Ela vai pro forno, pra lavar louças, vai pro micro-ondas. Ela é num material diferente, numa cerâmica. Ah, olha só. Vou falar em Electrolux. A panela Wok, o fogão... Olá, dá tchau, Nelly. O fogão, ele é de indução, é aquele que só funciona quando encosta. E essa panela, ó, tem essa base. E depois, ela fica apoiada aqui. E a panela Wok não encosta, então... Olha no fogão. Olha que coisa, quantas coisas de, sei lá, século 30. E o fogão, olha que luxo, ó. Que legal. Você vê como é diferente os espaços? Dá pra pôr panelas grandes. O micro-ondas, ele é super prático. E ele é pró. Então, ele tem algumas funções. Tem menu gratinar. Que em micro-ondas, isso não existe, né? Nesse aqui, ó. Nesse modelo de Electrolux, tem o menu gratinar. Tem batata gratinada, brusqueta, quibe assado. Tirou dor. Gente, é muito louco. Ah, e o forno? Vocês sabem que eu tenho mania de forno, né? Gente, esse forno é fantástico. Olha lá. Ah, eu vou ligar aqui pra vocês verem que legal que ele é. Não é pior? Além da Kátia, os grandes chefes vão estar cozinhando nessa cozinha. Todos eles vão cozinhar aqui. Olha lá, gente. Tem várias funções que você pode escolher. Em cima e embaixo. Tem vaporzinho. Tem só a parte superior. Gente, é tudo explicadinho. Legal, gente. É muito louco, ó. Descongelar, confecção. Convecção é que tem lá dentro, ó, uma... Ventuinha. É, eu pensei em ventuinha, mas enfim. E joga o ar, distribui o ar por tudo. Muito legal, né? Ah, eu adorei. Agora a gente vai ter que trocar os de casa. Essa geladeira é muito legal. Ó, aqui tem drink express. Então, você quer gelar um drink? Ele gela em 30 minutos. Turbo freezer, pra você deixar o freezer bem poderoso. Duas horas. Modo férias, ó. Então, modo férias que eu acho muito legal. Porque quando você viaja, você deixa a tua casa mais econômica, né? Ó, você deixa no modo férias. Então, ele mantém tudo congelado e gelado. Mas numa temperatura mais baixa. Eu acho que ninguém vai ficar numa temperatura um pouquinho mais alta. Porque não vai ficar abrindo a geladeira e o freezer. Aí, compras. Sai, férias. Entra, compras. Ó lá. Quando a gente vai comprar, você não traz os alimentos que estão a uma temperatura diferente? Você aperta a compras. E aí, ele deixa tudo equipado. Você bota, exatamente. Ele não descarrega a geladeira quando você... O frio. Não, eu não tenho. Não tem isso. Mas não acabou não. Tem mais. Estes bóls. Ah! Olha que legal. A gente vai fazer um pão. Faz o pão aqui. A tampa... Também é eletrolux, hein, gente? A tampa, ela é de silicone. Então, a gente encaixa e trava, ó. A massa cresce muito mais rápido. Ou então, você vai colocar a salada na geladeira. Você já deixa aqui, trava, para a salada ficar fresquinha mais tempo. Arrasou. Adorei. Ah, e a panela de pressão, ó. Eu sempre falei que tinha uma panela de pressão que eu usava, que era uma panela de pressão elétrica, que eu adorava, né? Pois a danada tá aqui, ó. Olha que legal, gente, ó. Também é eletrolux. Ela tem 15 programações para você fazer. Então, tem feijão, tem pulenta, tem sopa, tem grão de bico, que já facilita bastante na hora que a gente vai usar. Outra coisa, ó, programa início de preparo. Então, o que você faz? Você saiu para trabalhar. Aí, você vai programar ela aqui direitinho. Você fala, ah, eu quero jantar às 7 da noite. Então, vou começar a fazer a sopa, ou o que você quiser, às 6. Na hora certinha, ela tá programada. Ela liga. Quando você chega comigo, tá pronto. Gente, olha que louca. Cafeteira. Só que essa cafeteira aqui da eletrolux também é outra coisa muito legal. Primeiro, ó, o painel dela é em LCD. Você põe, programação, dorme. A gente faz isso, né, amor? A gente, de noite, coloca aqui a quantidade de café, de água que você vai querer, o pó de café. E aí, você aperta. Eu quero tomar café às 7 e meia da manhã. Você programa, às 7 e meia da manhã, a gente acorda com cheirinho de café. Ai, gente, que tecnologia legal, né? Outra coisa, ó, o liquidificador. Liquidificador também é super legal. Ó, é em vidro, já. Então, eu sei, porque, ó lá, encaixa direitinho. Mas ele é em vidro, porque não dá cheiro. E você pode bater alimentos quentes que não quebram, né? Porque o plástico quebra. Outra coisa legal, ó. Ele tem um sistema de redução de formação de bolhas. Chamada sistema Truflal. É Truflal? Truflal. Truflal? Sistema Truflal, que não deixa formar bolha. O mesmo que tem também, ó, nesse mixer fantástico. Gente, isso aqui é muito legal. Porque você pode, ó, picar os alimentos aqui. As lâminas são de titânio, então não perde corte facilmente. Aí, tem aqui pra bater claras. Aqui, ó, tem pra gente bater... Olha, tudo inox. É de... Não, é de titânio a lâmina. E o inox também dá uma quantidade... Porque tem gente que faz de plástico, mas aí, mexa, ficou horrível. O Electrolux sabe o que a gente precisa e faz direitinho. E tem uma durabilidade fantástica. Ah, torradeira! Aí, gente, amei. E esse aqui, ó, o pessoal do Electrolux sabe que eu tenho mania de faca, né? Olha isso, gente. Isso aqui é fantástica. Ó, legal também, a faca, vê, a lâmina vem até aqui. Então, não corre o que você tá cortando e soltar. Isso aqui é um negócio importante de segurança, viu? E fica lindo, né? Nesse sep-sepo. E, ó, essa jarra aqui também é muito legal, gente. Sabe o que a gente faz? Ó, que louco. Você programa com a temperatura que você quer. Então, por exemplo, você quer fazer um chá. Você sabe que o chá você quer fazer, ferver a água a 80 graus. Você bem, põe aqui, 80 graus. Uma xícara no turbo, ela vai esquentar, vai deixar na temperatura certa, 60 segundos. É isso mesmo, né? E aí você pode apertar uma tecla que é manter aquecida. E aí mantém a água na mesma temperatura que você escolheu. Coisa do planeta, né? Pelo amor de Deus. Ah, você tá indo no buraquinho? Você quer que a brincadeira que tem a cozinha de apoio. Tem cozinha de apoio. Ixi, olha o que eu fiz. Eu liguei aqui. Eu liguei, eu bati o dedo. Aqui, Anta. Deixa eu pegar aqui um copo. Pra eu tomar uma aguinha. Ah, por sinal. Olha os copos da Nadia de Figueiredo. Gente, a Nadia de Figueiredo faz parte da vida da gente desde sempre. Olha esse, que lindo. É lindo, né? Sabe o que eu gosto? Da linha americana deles, ó. Tem aquelas xícaras que a gente sempre toma, né? São muito legais. É bem diversificado, bem legal. Ó, e qualidade, Nadia de Figueiredo. Que é uma empresa que já tem mais de cem anos, né? A gente trabalha com o Denis hoje, com o marketing. Beijo, Denis. Beijo, Denis. O pessoal tudo no marketing. A gente põe uma aguinha. Desde que a gente chegou pra eles a primeira vez. Foi. A gente tá fazendo que tem 105. 105 anos, né? Em agosto, agora. É, então, gente. É muito legal. Faz parte da vida da gente desde sempre mesmo, né? Sabia que Marinex é Nadia de Figueiredo? É, Marinex é Nadia de Figueiredo. Tem essa linha aqui linda das taças, ó. A Magnus é legal. É cristal essa aqui, né? Essa aqui é a Lírio. Essa outra aqui daquelas taças de champanhe, bem legais. E eu fiz questão, e o Rô também, né, Rô e o Meri, da gente ir atrás de empresas que a gente sabe, primeiro, do cuidado, da qualidade, do comprometimento, da seriedade de trabalho. Então, de uma coisa que vocês podem ter certeza, todas as empresas que estiverem com a gente aqui no TV Cátia Fonseca, aqui a gente tá no YouTube, mas no portal do mesmo jeito, são empresas que a gente de fato acredita, empresas que fazem um trabalho sério e sabem que a gente não ia nunca brincar em ter ninguém que a gente de fato... Sem parar que se não fosse eles, era impossível a gente conseguir... Não, sim, Rô, mas eu tô dizendo assim, podia ser qualquer empresa, a gente escolheu as empresas justamente por isso. Olha, gente, aqui é uma empresa, que Neri, que a família dele mora no sul, teu irmão, né, Neri, mandou pra gente uns presentes, umas xícaras assim. A gente não conhecia a Cripa. Olha que fofo! Ai, gente, tá muito linda! A xícarinha da Cripa, e a Cripa também é uma empresa bem antiga, lá do sul de Curitiba, né? É lá de Curitiba. Ela tem 60 anos, completou 60 anos em julho. E sabe o que que é? Deixa eu por aqui, eu te mostro, ó. E outra coisa legal. É acrílico. É acrílico, né? Não, e as luminárias... Ah! É a luminária da cozinha aqui, ó. É verdade, a luminária é deles. Ó, a luminária, os potinhos. Muito legais, né? Ó os potinhos. A luminária do estúdio também. Do estúdio também. Ai, são lindas, né? Do estúdio também. E aqui, ó, olha que legal. Tudo da Cripa, de um acrílico de alta qualidade. Legal, né? E 100% brasileira. Isso é muito legal. Porque, gente, falar de uma empresa que é 100% brasileira, que tem 60 anos, olha só quantos problemas econômicos essa família passou e se manteve, ó, na tradição. É. Bom, resolvemos mostrar... Ah, só isso aqui, ó. A linha Disney pra criançada. Da Nadir. E os copinhos todos coloridos. Esse copinho da gente pode se nutrir, né? É, então. Sabe o que a gente tava pensando? Da gente fazer um kitzinho de uns produtos, assim, bem legais como a gente tem aqui. E aí a gente presente a você, que acompanha a gente, pra você participar dessa festa. Claro que querem, né, vô? Pra deixar no comentário. Eu quero. É. Gente, eles acham que você não vai querer, sabe? Bom, vamos bolar só um jeito pra gente fazer essa promoção, tá? Vou deixar aqui, gente, tudo certinho. O site da Eletrolux, da Miló, da Cripa, da Nadir Figueiredo vai estar aqui embaixo. E em todos os vídeos no portal, no TV Cátia Fonseca, sempre a gente também vai ter as dicas pra você conseguir saber de onde são os produtos, tá bom? Espero que você goste. É isso. Divertos muito com a gente, no TV Cátia Fonseca. Ai, diversão é que não vai faltar. Beijo! Até mais!